No rodou caçamba, verdura, é por isso que ele quer acabar com os autônimos, esse filho do cabruco desse presidente, eu não sei quem é, por isso que quer acabar com os autônimos em todos os truques, tá carregando rodou caçamba, cebola, eu não tô acreditando que eu tô vendo esse cabruco não, agora vai dar um colapso, rodou caçamba, de dole, nove eixo, cebola, acaba do horário, e vai rodar. O caçambeiro já não é coisa boa, na areia, na pedra, etc, e na verdura, meu irmão, caçambeiro puxando verdura, é trem de gente, moral. A verdura agora, ticão, vai chegar na hora certa, em cima da caçamba, o caçambeiro não dorme, não banho, não come, não toma banho nem nada, então agora a verdura vai chegar cedo agora, porque enquanto deixar pra turma de glaneleiro, os muriçoquinhos aí, o trem só chega apodrecendo, então agora na cacunda de caçambeiro agora, o bicho vai, viu ticão. Vem eu querendo sentar, comer com o pezinho embaixo da mesa, a porra do caçambeiro não para nem pra comer, caralho, só come lá no grande meio da rua aí, quando não acha o negócio pra comer, olhando pra trás, quando passa uma caçamba, olhando, eita porra, aí o cara vai carregar, olha, eita, isso aí tá com pressa, deve ter alguém na cola dele, a conversa dele com a mulher é essa, a mulher já fica logo chateada, porra, você já fala de caçamba, meu amor, pelo amor de Deus, vamos falar do Corinthians, que porra de Corinthians, meu amor, é negócio na caçamba, se eu pegar sua caçamba, botar seu motor no mercedão, não sei o que, rapaz, vai viver sua vida, caralho, deixa de ser trouxa, caçambeiro do caralho, não, velho, olha, olha, eu não dou conta não, velho, eu passo a vez, o cara fala assim, olha, você vai trabalhar na caçamba, você vai ganhar cento de conto por meio, quer não? pega seu dinheiro e fie no cu, quer no porra de caçambeiro, rapaz, ah, meu Deus, isso é aquilo, eu vou parar, porque o meu coração já tá tocando alto aqui, bicho.